Imagens ao vivo do estádio Santiago Berdabel Defendeu o goleiro Defendeu o goleiro Bateu e é gol, não sentiu a pressão Bateu e guardou, não deu pro goleiro Defendeu E é gol, ele faz o dele Defesaça do goleiro, ele vibra, defende a cobrança Bate pro gol, acabou Pênalti decisivo, ele foi lá e não sentiu a pressão E é gol, ele foi lá e não sentiu a pressão